O meu capricho montei uma exposição Fui fazendo coleção de belas fotografias Gente famosa de toda especialidade Desde a nossa atualidade ao tempo da monarquia Muito orgulhoso com meu acervo de quadros Gente de todos os lados vindo pra me visitar Todas as fotos tinham seus nomes na história Foram passados de glórias reunidas de um só lugar De presidentes, ministros e doutores Artistas e professores Famosas celebridades Reis e rainhas, heróis de guerras passadas Fotografias marcadas pelo tempo e a saudade Veio o reporte de rádio e televisão Visitar a exposição E um deles me disse isto Que maravilha, mas existe um porém Vejo que você não tem nenhum retrato de Cristo Eu respondi Eu tenho esse retrato Na parede do meu quarto E quando a tarde se encerra Aquela imagem eu tenho pra generar E jamais vou misturar Com a dos homens da terra Eu respondi Eu tenho este retrato Na parede do meu quarto E quando a tarde se encerra Aquela imagem eu tenho pra venerar E jamais vou misturar Como a dos homens da terra E quando a tarde se encerra 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 E quando a tarde se encerra